Fala turma, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais esse vídeo no canal. Nesse vídeo de hoje eu vou falar como era que a gente aprendia as coisas sobre deficiência, sobre a nossa lesão, lá em 2007, quando eu sofri a minha lesão. É engraçado que muita gente nos dias de hoje reclama muito, que não acha muita informação, não acha nada, não consegue aprender nada, e eu vou te falar que isso não é verdade não. Hoje em dia é muito mais fácil de você aprender as coisas. Lembre de uma coisa, lá quando eu sofri meu acidente em 2007, já tinha internet, só que não tinha esse volume de vídeo, esse volume de informação, ainda não tinha muita coisa não. A gente achava muita coisa era nos blogs, na época que só tinha blog, não tinha vídeo, era blog, foto, então as pessoas escreviam e colocavam foto. Hoje, ainda assim, ainda tem muitos blogs e muitos blogs bacanas. Só que o vídeo, ele torna a coisa mais interativa e mais fácil, porque você consegue ver todo o movimento, por exemplo, de uma transferência. Então você tem um acesso muito maior a vários tipos de informação. Lá em 2007, e olha que não é tão longe não, 12 anos atrás, muitas das coisas que eu aprendi foi através de, realmente, foram blogs. O mão na roda, na época, lá em 2007, era um blogaço, muita gente entrava nesse blog. Na verdade, não era só blog, não. Quem é mais antigo e na época do Orkut, eles tinham uma comunidade no Orkut. Na verdade, eu participava mais da comunidade do que do blog. Então, eles ajudavam muita gente, tiravam muitas dúvidas, né? Porque você tinha acesso diretamente com as pessoas através do Orkut. Não que hoje não tenha, mas é bem menos do que tinha naquela época com as comunidades. E era muito bacana, viu? E o que mais eu tenho saudade lá do finado Orkut, era das comunidades. Porque eu aprendi muita coisa. Então, lá em 2007, era muito disso, sabe? Era conversar muito e ler muito artigos, sentir, ver algumas fotos e quebrar a cabeça, tentar fazer as coisas. Era só assim que a gente realmente aprendia. Então, se eu estou falando que em 2007 era assim, imagina, então, antes de 2007. Imagina aí quem sofreu o acidente lá na década de 90. Como essas pessoas conseguiam ter acesso a informações, artigos científicos, que nessa época a internet ainda estava mais que ninguém tinha. Praticamente não tinha internet. Então, essas pessoas tinham muito acesso à informação quando iam a um centro de reabilitação. Então, elas iam ao centro de reabilitação. Lá, na época, passava slide, passava transparência sobre as coisas. E era através dos profissionais exclusivamente de saúde. Não sei se essa pessoa também conhecia alguma outra pessoa com deficiência e tal. Que só assim para conseguir ter acesso à informação. As coisas eram muito mais difíceis. Eu lembro que quando eu entrei na minha faculdade, já não era tão fácil assim. Olha que a internet já estava mais evoluída. Então, imagina lá na década de 90. Quando eu passei pelo SARA, na minha época lá da minha reabilitação, tinham muitas pessoas que ainda não tinham acesso à internet. Então, essas pessoas, tudo o que elas aprenderam, foram através de acesso direto às pessoas aí da área da saúde. Então, elas foram para o SARA, as enfermeiras, as fisioterapeutas, os médicos do SARA, toda a equipe que passavam as coisas para essas pessoas. Não que as outras pessoas, os outros deficiências que estavam lá fazendo a sua reabilitação, não soubessem das coisas. Porque eu, quando eu estava no SARA, mesmo já tendo me formado como fisioterapeuta, eu aprendi coisa demais no SARA. Não só com os profissionais, mas também com as outras pessoas que estavam lá fazendo reabilitação. Eu aprendi muito com essas pessoas. Por isso que eu sempre falo. É muito importante, gente, essa socialização. É muito importante a gente encontrar pessoas que estão na mesma condição do que a gente. Porque muitas das vezes, a gente acaba que aprende mais do que com o profissional da saúde. E hoje eu posso falar porque, estando sentado aqui, eu sei que eu aprendi muito mais no meu dia a dia e com outras pessoas do que eu vi na faculdade, do que eu aprendi através de artigos científicos, livros e tratando outras pessoas. Hoje em dia, vivenciando, não tem como mensurar do tanto que eu aprendi estando aqui no dia a dia. Voltemos, então, para os dias de hoje. Então, olha aqui, você tem acesso a esse vídeo e a vários outros vídeos e a blogs e artigos científicos. Tudo que você quiser na internet, você acha. Só toma cuidado, porque como você acha de tudo na internet, a internet aceita tudo. Então, tudo que uma pessoa quiser escrever, ela escreve, vai aparecer. Você só tem que tomar cuidado, porque algumas coisas são inverdades. Então, fique atento a isso também. Esmola quando é demais, o santo desconfia. E isso é uma verdade e realmente acontece. Então, se você aí sabe de alguma coisa, você tem uma experiência e você está querendo ajudar uma outra pessoa, crie um canal no YouTube, monta um blog, converse com outras pessoas e passe essa experiência para frente. É muito importante você também ajudar outras pessoas. Então, desde lá da época que eu entrei na faculdade de fisioterapia, sempre o que eu mais quis fazer, ajudar o próximo. Então, ajudar as pessoas. Sempre adorei ajudar as pessoas. Então, pense nisso. Eu quero saber de você aí que está chegando esse vídeo, está me vendo aqui, o que você acha hoje a respeito aí de informação. Você acha que informação chega fácil a você hoje? Ou você ainda acha, mesmo assim com internet, blog, vídeos, ainda assim é difícil ter acesso à informação? Eu quero saber porque também me ajuda aqui e me direciona a fazer os vídeos para vocês. Então, deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha disso. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações de live, de alguma mensagem aí que eu deixo no YouTube. Então, não se esqueça de ativar o sininho também. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus